Eu vou fazer uma marca aqui no chão para eu não errar e vou começar um pé e o outro bem juntinho para a medida não ficar errada. Então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, vinte e nove, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, vinte e oito, vinte e oito, vinte e nove, vinte e setenta, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, vinte e nove, vinte e nove, vinte e seis, vinte e nove, 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 v 74, 75, 76, 77... 78! Exato! 78! Agora, Daniel!